Ministro do Ensino Superior Atetem, dinâmico do Ministério do Ensino Superior Público do UNTL no Instituto Público Betano, 6º estudante-fonte na Academia Correia do Arrua Nolo, a moto-crição tolorescem. No nosso número 1, 6º faz parte da rua, o UNTL, 6º estudante, a moto-crição tolorescem, no IPB, estudante Atosrua. O número 1 reduzido também tem condições, condições sem acolher a qualidade, que tem reduzido o número. Também é o ensino superior, mas o ensino superior é que o ensino superior é que eleva a qualidade para a estudante Atosrua. Também não tem condições sem acolher a sala de aprendizagem, laboratório, biblioteca, condições docentes Atosrua, professores Atosrua. Também não tem redução. Agora, o número 1, 6º faz parte da rua, o Ministério do Ensino Superior Atosrua. Também não tem condições de fiscalizar direita para condições de maquinha. Portanto, nós analisamos as condições de maquinha, e também temos que o Ministério fazer a redução. E a redução, nós temos que os Ministérios do Ensino, que nós temos que fazer a redução do número 1, 6º, e depois a redução do 1, 6º, e depois a redução do 1, 6º, nós temos que fazer a estrutura macro, micro, UC, 1, 7º, 6º, e incluímos o IPB. Portanto, ele ainda concorra, estamos mesmo que a gente decide o número 3.865 candidatos, estudantes de NB, Atosrua, Bahia e o Ensino Superior Público. Estudante da NBCE, acesso para o entelo no IPB de Nangre, Guaruanulo, maior se categoria regime especial no regime geral. Felicita Bordas e Lugayo, Gemen. Felicita Bordas e Lugayo, Gemen.